Fala aí galerinha do youtube pessoal que acompanha nossos vídeos pessoal vou iniciar uma uma série de vídeos agora ensinando os macetes que eu aprendi com o tempo no youtube no computador com programas e tal e vou começar com um bem interessante que é assim mas vai parar com vídeo obra não vou ajudar algumas pessoas alguns colegas youtubers novos aí que não editam vídeo que não fazem nada por exemplo meu vídeo não tem abertura é um amigo agora está me ensinando a fazer intro fazer essas coisas todas e eu à medida que for aprendendo vou compartilhando com vocês quero ensinar para vocês uma forma fácil de gravar a tela do seu computador esse programinha que cantar as estúdio tá 8 programinha que você baixa grátis você vai clicar aqui ó tá você vai clicar aqui no recorde que é o recorde ter screen quando você clicar aqui ó vai abrir essa página esse gravador tá agora ele tá gravando aqui já você vai pegar e vai e vai vai aparecer se inscrito rec aqui tá assim porque tá gravando você vai clicar no rec tá deixa eu minimizar aqui a partir daí ele tá gravando a tela do seu computador beleza só que tem um problema gravar no cantar as estúdio é muito ruim é o áudio áudio fica horrível não sei que você tem um microfone muito bom qual o pulo do gato a gente grava no celular e depois é faz a edição junto com 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 o vídeo bom vamos lá eu tô gravando aqui a tela do meu computador para vocês verem vou deixa eu ver aqui o que que eu vou mostrar aqui pra vocês vou fazer aqui uma uma pequena edição zinho aqui de um vídeo bom aqui ó eu importo minhas mídias né aqui aonde está é aqui numa página do cantar onde está a minha abertura oficial eu cliquei aqui ela vai aqui pra cima eu já jogo puxa lá pra cá e solta aqui dentro tá deixou aumentar o volume pra vocês ouvirem o áudio o áudio aí no computador ele é horrível vocês vão ver a diferença do computador para o celular ó essa é a minha abertura é onde eu ponho aí o meu o meu meu whatsapp né e tem muita gente que assiste meu vídeo pergunta pelo meu whatsapp tem gente não tem paciência nem pra ver abertura eu em breve vou melhorar essa abertura aí é fraquinha tá e aqui galera aqui pessoal onde a gente importa nossas mídias tá aí aqui eu tenho vários vídeos que o vídeo que eu já postei vídeos que eu não postei tem vídeo que eu filmo depois eu não quero postar um gosto tá então aqui eu tenho uma série de vídeos e meus amigos aí do youtube o estrange o chico prometi para ele que fazer um vídeo assim dando uma forcinha e outros mais que estão aprendendo agora né pra os ferão aí isso aqui não é nada mas pra gente é é é muito importante aprender o princípio bom vamos lá eu tenho aqui deixa eu ver deixa eu ver um vídeo aqui que eu posso editar ele deixa eu ver um vídeo bacana pra vocês aqui uma coisa que eu ainda não postei deixa eu ver caso da minha mãe deixa eu ver aqui domingo isso aqui é gente domingo na igreja não deixa eu ver um outro bom aqui no alojamento tem algum que eu não postei acho que todos aqui já tá postado todos todos eu ver um vídeo novo que eu tenho brilhinho mas eu postei deixa eu ver aqui ó ah tá eu tenho vídeos aqui ó que eu não postei ainda deixa eu ver qual que eu não postei tá esse vídeo aqui ó esse vídeo aqui do meu irmão meu irmão tá ele tá levantando parede aqui deixa eu ver aqui ele tá levantando parede bom vamos lá eu vou clicar no vídeo aqui pra vocês terem uma noção do que que eu tô falando ele vai começar a rodar ali ó que vão que vão você é meu irmão levantando parede Vamos lá Vídeozinho curto Vai chover, vai Ainda bem que você está acabando isso aí Beleza Vamos dizer, pessoal Que eu pego esse vídeo aqui agora Vou arrastar ele aqui para dentro Segura ele Solta aqui dentro Aí vamos dizer que eu quero cortar alguma coisa desse vídeo Que eu não gostei Vamos botar ele para rodar E vamos que vamos, galera Vamos, Valentina, não vendo aí Família de pedreiro Opa, pedreiro não, mestre Beleza Aí Quando a gente brinca assim A gente brinca entre nós A gente entende que é uma brincadeira Mas tem gente que se a gente gosta um negócio desse aí Ele já fica de nhenhenhen E vai achar que você está querendo se amostrar Desmerecer Isso é aquelas historinha O que é que a gente faz Eu venho aqui, ó Aqui é minha voz Repara Aqui Aqui, ó Onde está essa seta Que aqui é minha voz Onde eu falei aquilo Observa ali, tá? Eu vou clicar aqui Vocês observam lá embaixo Família de pedreiro Beleza Aqui, ó Família de pedreiro Tá vendo? Família de pedreiro Agora eu vou falar, ó Aí eu quero arrancar isso aqui, ó Opa, pedreiro não, mestre Eu volto aqui, ó Voltar Onde eu dei o início, ó Opa, pedreiro Ó Aí eu tiro aqui, ó Vou arrancar isso aqui Clico aqui Ele vai selecionar Tá? Eu venho aqui, ó Onde eu tenho Vou botar Vou botar pra De novo, ó Opa, pedreiro não, mestre Beleza? Opa, pedreiro não, mestre Aí eu vou Clico aqui Vai ficar azul Eu clico lá de novo Ou eu posso fazer assim, ó Puxar aqui, tá? E ele desaparece Ou eu posso Clicar ali, ó Aí eu clico com o botão direito E faço assim Deleto Aí, ó Juntei aqui Agora, olha como é que vai ficar, ó Sumiu aquilo que eu falei, ó Família de pedreiro Esqueci o detalhe Beleza, galera Aquilo ali já sumiu Aí lá no finalzinho Eu falo que vai chover, ó Tá vendo? O vídeo tá quietinho Aí meu irmão tá lá levantando Ó Vai chover, Vag Ainda bem que você tá acabando isso aí Aí eu falo Vai chover, Vag Ainda bem que você tá acabando isso aí Vou pegar aqui de novo Vou tirar, ó Vai chover, Vag Viu? Vai chover, Vag Ainda bem que você tá acabando isso aí Eu venho aqui Não vai chover, Vag Corto aqui, tá? Posso fazer isso aqui também, ó Peraí, eu vou mostrar pra vocês O que eu posso fazer, ó Pronto Tá? Ou Eu pego aqui Clico com o botão direito Deleto Agora Digamos que eu quero acrescentar Um fundo Uma música aqui Eu vou lá nas minhas músicas Cuidado pra você não botar música Que tenha direitos autorais Claro que a gente já separa Acho que não tem Vou botar esse áudio Que vocês ouvem muito aqui nos meus vídeos Puxo ele Solta ele aqui em cima, tá? Isso aqui, galera Só pra vocês terem uma noção Venho aqui, ó Agora vamos tocar Vai ter um fundo musical, ó E vamos que vamos, hein, galera Tá Ó Ó o Vag Tirando uma novenaria aí Pra dar uma vidazinha, né? Ó, uma musiquinha animada Família de pedreiros Esquecido detalhe Beleza, vou encerrar aqui Vou clicar aqui Lembra? Clica aqui na setinha Clica com o botão direito Deleta Foi embora Vou salvar esse vídeo aqui agora Poderia fazer várias coisas Claro, vou mostrar pra vocês com calma Se não ficar um vídeo Pô Grandão Venho aqui, ó Clico nessa setinha Vou aqui, ó Aqui, ó Produce Aqui, ó Eu não sei traduzir isso, tá? Clico ali Venho aqui, clico nessa setinha Bonitinha E aqui, ó Custom Produce Não sei o que lá É isso aí Vocês entenderam Pra ficar em 1280 e 720 Avançar Clico avançar de novo Avançar de novo E avançar de novo Agora eu vou dar um tema Pra esse vídeo Como é que eu vou O tema que eu der aqui Vai aparecer lá na frente Eu vou escrever o seguinte Aqui pra vocês Deixa eu pensar Num tema bacana Pra esse vídeo aqui É Que é mais relacionado O que eu tô fazendo Como editar no Cantaz, ó Como Editar No Cantaz, ó Tá? Esse vídeo aí Eu vou dedicar pro Esdras Meu amigão aí Pro Chico Pedreiro, tá? Pro Elis Guina Pra galera aí Que tá aprendendo Tá começando agora Eu também tô aprendendo Eu sou um aprendiz Mas Eu só não tenho medo Eu sou esforçado Não tenho medo de De compartilhar Aquilo que eu vou aprendendo Botei um tema Tá? Como editando Cantaz Eu Venho aqui, ó Dou um Concluir Aí agora Vou ter que esperar O vídeo ler Olha só que interessante Olha só que interessante O vídeo Aliás Aliás É isso aí Esse vídeo vai ler Né? É Tem que esperar ele ler agora Isso mesmo Ele tá lendo Vou mostrar pra vocês Do início ao final Pra vocês poderem entender Tá? Tá aí Tá aí, ó Leu Aí quando ele der 100% Ele vai pra uma pasta Chamada Cantaz Estúdio Nessa pasta Eu pego ele lá Tá? E geralmente Eu posto Posto ele pra Eu já posto ele aí Pra vocês Lembrando que eu tô gravando No celular, galera Porque senão o áudio Fica uma droga Aí depois Eu passo do celular Pro computador E acoplo O áudio aí Nesse Nesse vídeo aí Aqui eu concluí Ó Ele já foi Tá? Aí Ele já tá editado É Aliás Não vou sair Não Ele já tá editado Agora eu vou lá Onde ele tá Ele tá aqui Nessa pasta Aqui Ó Ele tá em documentos Aqui eu tenho É Eu tenho uma pasta Chamada Cantaz Tá? Esse vídeo Tá aqui Ó Qual o nome do vídeo Mesmo que eu dei? Esqueci É Eu tenho essas Esses brancos Comigo Comigo Tem hora Aqui Como editando Cantaz Ele tá aqui Ó Olha como é que ficou Ele Vamos lá Vamos ver como é que ficou Vamos ver como é que ficou Vamos ver como é que ficou O áudio E vamos ver como é que ficou E vamos que vamos Galera Ó O Wagner Tira no ano Tá vendo aí Família de pedreiro Esqueci o detalhe Beleza Beleza galera Viu como é que ficou Agora Vamos pra um outro detalhezinho Tá gravando aqui Tá vendo Tá Tô 17 minutos Gravando esse vídeo Certo Agora a gente vai fazer O que? Vai pausar ele aqui Tá E agora a gente vai fazer Uma outra edição Tchau